Não fico mais impressionado, tenho certeza, ninguém pode mudar O pesadelo é a fraqueza, era sexta-feira, véspera de Natal Papai Noel se esqueceu pela ordem, tal, sempre é assim Engana, pevetada, cadê o meu presente? Mais um Natal sem nada Descer sem dinheiro, se vira você mesmo Papai Noel, porra, nenhum, cadê meu brinquedo? É crescendo assim, os malandro no espelho Procura de educação, violência e medo, é só se superar Minha mãe, onde é que tá? Batalhando um trocado, nem sei se vai voltar Filmei os meus amigos, seja garantida Meu orgulho é maior que um prato de comida Não quero entrar pro crime, o fim eu já conheço É morte ou cadeia, viver com a mão no texto Tenho ambição, mulher carreta em cima Grana no bolso, respeito, pistola na cinta Vou vivendo, tentando manter distante Eu precisava de um incentivo, apenas uma chance Cuidar dos meus irmãos, e hoje sou o mais velho Tô fazendo minha história, um avião, um ferro Eu não sonhei assim, eu sei como é o fim Conheço cada vagabundo e começou assim Os pano da cigone, flagrante é pros homens Prata no pescoço, no meu braço tem meu nome Assim foi crescendo bandido, putas no veneno Cabreiragem de safado, risca que eu enfredo Um dia vi um camarada dos pano bem bacana Fiquei meio grilado, parecia até cana Conversou comigo, eu mal escutava E disse que Jesus me amava Mal dei atenção, fiquei ligado no perigo Mas perguntei porque alguém se importaria comigo Agora eu sei, eu tô ligado, era o tal pastor Me dizendo por favor, vai na paz do Senhor Não entendi, nem dei ideia sem religião Só me lembrei dos bandidos, de virar irmãos O meu caminho tá escuro, quero encontrar uma luz Eu quero encontrar uma luz Eu quero encontrar uma luz Não me humilhe, sou criança O que eu preciso é de esperança Não quero tudo isso, muito mais eu quero Dispenso tudo, dispenso os ferro Não me humilhe, sou criança O que eu preciso é de esperança Não quero tudo isso, muito mais eu quero Dispenso tudo, dispenso os ferro Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Obrigado.